Olá, o dramaturgo e romancista Ariano Suassuna completa 86 anos no próximo domingo. Ele esteve ontem em Canoas apresentando sua aula espetáculo na programação da Feira do Livro da Cidade. Ele esteve ontem em Canoas apresentando sua aula espetáculo na programação da Feira do Livro da Cidade. Ele esteve ontem em Canoas apresentando sua aula espetáculo na Feira do Livro da Cidade. Ele esteve ontem em Canoas apresentando sua aula espetáculo na Feira do Livro da Cidade. Ele esteve ontem em Canoas apresentando sua aula espetáculo nafeBYLTU, mas without them soon. E nós seguimos aqui em Canoas apresentando sua aula espetáculo na Feira do Livro da Cidade de Cidade. São eles corrigirem, porque nós vamos nos perguntar o nosso termino para o meu coração o que eu queria dizer aqui Eu o meu meu, que hoje em um... Y um... Uma próxima Daymina, Valezinha, Que hoje em dia, Eu sou que eu pegava de Brasil, E eu vou... E eu vou falar sobre o que é o Brasil. É o Brasil.... Eu quero falar sobre o Brasil e eu vou falar sobre o Brasil, Eu pensei que estamos falando sobre o Brasil aí.. Eu fico com o Brasil lá, e onde você venha... Ainda estão em frente, a nossa cultura, para se fazer um entrebano e a nossa vida de nós. Porque as pessoas lá foram vivas e saíram. Não é mais o que eu quero dizer, é que eu quero dizer. Eu quero dizer, 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 eu quero dizer. O que eu vi, era que o feminismo diz que o viola é uma graça senhora de bateria. Eu traí Sina. Sempre, eu por aí, eu tenho que fazer um avaliço da minha vida. Eu fiz fraSM. Eu tenho que fazer uma coisa, eu não sei a minha vida, mas, eu estou mostrando. Mas eu estou mostrando, eles estão mostrando, eu estou mostrando, eu estou mostrando. Eu estou mostrando, eu estou mostrando, eu estou mostrando, eu estou mostrando, é não mesmo, mas eu estou mostrando. só você tem que fazer um trabalho com os bairros que eu vou falar. Eu digo que sim, eu acho que é. Eu digo que não estou ninguém porque eu digo que é um homem verdadeiro. Mas eu digo, eu estou dizendo que é uma coisa que você tem. Eu digo que é um homem verdadeiro, é uma coisa que ela faz. Eu digo que é uma coisa que a gente tem que fazer. Lembrando que a Feira do Livro de Canoa segue até sábado na Praça da Bandeira e também no Calçadão. E lá ocorre até amanhã o terceiro Fórum Mundial de Autoridades Locais de Periferia com atrações paralelas dentro do Festival Cultural. Entre os destaques, hoje tem show de Zizi Poste no Salão de Atos Unirassale e amanhã José Miguel Wisnik no mesmo local. Falando em música, quarta-feira é dia do comentário de música do jornalista Paulo Moreira da rádio UFM Cultura. Tudo bem, Paulo? Hoje eu vou falar de um festival que você esteve lá no Rio de Janeiro acompanhando, né? Festival de Jazz. Estive lá no Rio de Janeiro acompanhando o BMW Jazz Festival lá no Vivo Rio. E, Newton, eu frequento festivais de Jazz há um certo tempo, né? E posso dizer com certeza que esta edição do BMW foi uma das melhores que eu já vi, né? Nós tivemos James Farms e Esperança de Spalding no primeiro dia. Dois shows muito bons. Esperança de Spalding se transformando em uma verdadeira artista pop, né? No segundo dia tivemos o maravilhoso pianista Brad Meldau e seu trio e um quinteto com Joe Lovano e Dave Douglas fazendo uma música muito densa, mas excelente. E no domingo a atração total principal. Aliás, no domingo não, na segunda-feira eu já fiquei tão baratinado que já troquei os dias. Na segunda-feira a maior atração do festival e, olha, talvez um dos maiores shows que eu vi na minha vida. O show do guitarrista Pat Metcini e a sua unit band. O show onde ele misturou repertório novo com o antigo. Fez de tudo, fez dueto, fez violão solo. Tocou a sua orquestrion, que é um troço maravilhoso que ele inventou. É uma super bugigando, uma super geringonça. Ele dispara com a sua guitarra e toca pratos, garrafinhas de água, acordeon, estilofones, não sei o que mais. Mas é uma tralha também, e o interessante é o seguinte, que essa geringonça toda faz música, Newton. É muito interessante, porque quem comanda a geringonça é o homem. Então, o homem faz a música. Grande show, grande participação de Pat Metcini. Saiu todo mundo em Basmacara e tinha um bando de idaústos lá no Vivo Rio. Estava a gauchada, quase botou um fogo de chão lá na frente do Mãe, fez um juraço. Gauchada que é amante de jazz, né, Paulo? E de segunda a sexta-feira você apresenta aqui na Rádio FM Cultura 107,7. O Sessão Jazz, sempre a partir das 8 horas da noite. E quais são as atrações de hoje? As atrações de hoje a gente vai falar do festival, né? Vai tocar as bandas de festival, vai tocar música nova, vai tocar o disco novo do pianista Brad Meldal no Sessão Jazz. E hoje, então, fique ligado. Tem também o Dia dos Namorados. Eu não podia deixar você passar por aqui sem dar algumas dicas. Pois não. Lá no Facebook eu postei hoje, né? Pra que causar, né, Capitão Rodrigo? É, eu que deveria fazer essa pergunta. Eu que já tenho, bom, desculpa lá, né? Esses detalhes não precisam ser dito. Eu fiquei pensando assim, o Dia dos Namorados, o que fazer, né? Todo mundo tá, assim, amor total, love in the air, né? Só love, só love, como diriam Caldinho e Bochecha. Então eu resolvi dar duas dicas de dois discos bem legais pra você ouvir com seu amor. O primeiro deles tá aqui, ó. Que clássico. Abbey Road, um clássico dos Beatles. E eu escolhi o Abbey Road simplesmente porque ele é o seguinte. Ele tem uma das músicas de amor mais bonitas e a mais compostas na vida. Chamada Something. Música que o Frank Sinatra disse que era de John Lennon e Paul McCartney, mas que não é do John Lennon e Paul McCartney. É do George Harrison. Tá aqui a dica. Something do disco Abbey Road. Primeira dica de hoje pra você ouvir com seu amor. A segunda dica, como eu sou o cara do jazz, né? Eu não posso deixar de falar em jazz. Então a segunda dica tá aqui, ó. Bill Evans, o maravilhoso pianista, um dos caras mais líricos da história do jazz. E esse disco aqui que eu peguei, assim, de surpresa porque é um disco já do final da carreira do Bill Evans, mas é um disco muito bonito, muito lírico, chamado You Must Believe in Spring. Quer dizer, você deve acreditar na Primavera, que é o nome de uma música do Michel Legras. Bill Evans e seu trio muito lírico, pra dar aquele clima só logo no seu Guia dos Namorados. Eram essas minhas dicas de hoje. Valeu, Paulinho. Eu te convido a... Pois é, Newton Pinto. É, exatamente. Newton Pinto é seu. Isso aí, Paulinho. Eu te convido, então, a participar conosco no próximo bloco, porque a gente vai ter um bate-papo com o violonista uruguaio Mauro Marasco e também uma reportagem sobre os 20 anos da Cadica, companhia de dança, Estação Cultura Volta em seguida. Considerada pioneira na fusão entre as danças gaúcha e flamenca, Cadica Costa está comemorando 20 anos à frente de uma companhia aberta a diversos ritmos. E aí, eu te convido, então, a gente vai ter um bate-papo com o violonista uruguaio Mauro Marasco e Flamenca. Eles seriam estudantes, que fossem meus estudantes, eles e perdiam ao doido corretor, porque ela vai ter um bate-papo com o violonista uruguaio Mauro Marasco. E nós vamos ter um bate-papo com o violonista uruguaio Mauro Marasco, que é um bate-papo com o violonista uruguaio Mauro Marasco. E aí, eu te convido, então, a gente vai ter uma bota-papo com o violonista uruguaio Mauro Marasco. Eu te convido, então, a gente vai ter uma explicação de um lado socialista uruguaiç companions. E agora eu tenho que fazer um trabalho de indivíduos. Tem oito que comecei a fazer o problema do problema que foi um pouco de verdade hoje. E a parte do problema é que a gente tem a também estudar outras coisas. São duas vezes que a gente tem por rio de 18 anos e 12 anos da história, que estão a descobrir outras doenças, como ele vai lá. Mas a galera acredita que a Deus foi considerada de ter o problema que foi tantas pessoas e a gente está estimulando um lugar para uma luna. Então, a gente tem que fazer o problema, que a gente tem que fazer o problema. Eu tenho certeza que a gente tem que fazer o problema do mercado. Obrigado. 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 Bem, o Mauro Marasca, ele está em Porto Alegre, participando do Festival de Violão da URGS, um evento que tem concertos, oficinas, mesas redondas e também a participação de outros grandes nomes do violão latino-americano. Mauro, eu começo te fazendo uma provocação. A gente pode falar de um violão latino-americano? Eu acho que sim, o violão latino-americano tem uma provisão muito importante, que vem aí, que está no sentido, tem uma riqueza cívica, que normalmente não se veia, ou não se veia, não violava, não. Hoje, hoje em dia, tudo está mais contaminado, mas eu acho que o violão tem, na parte interpretativa, ainda, o seu próprio, o seu próprio identidade e, sobretudo, na parte compositiva, na parte da própria identidade. Mauro, já que você falasse em violão latino-americano, a gente pode falar de um violão uruguaio, porque a gente sabe que a música uruguaia é muito representada pelo candombe, que é talvez a música mais popular do país. Mas existe um violão uruguaio ou um violão uruguaio que se mistura no violão latino-americano? Uma coisa similares ao futebol, não é? No Uruguai teve uma grande tradição do violão que vem do século XX. No Uruguai morou Augusto Márcio, que foi um grande jornalista na história do violão. No Uruguês morou também em Segovia, um grande violonista espanyol na época da guerra civil espanyola. Ele morou nove anos lá. E acho que todas essas coisas que fizeram que no Uruguês tivesse um campo importante para fazer atividade de violão. Isto formou uma espécie de escola violística. O público Abel Caldeuário foi o principal representante. O Abel fez uma tarefa muito importante na parte da ensinança. E então, isso acho que projetou um pouco o violão uruguês no exterior. Nesta região tem, já das outras épocas, violonistas importantes que estão morando na região. Você está participando em Porto Alegre deste festival de violão da Uruguês e você já fez um concerto ontem, né? Sim. Eu toquei ontem na segunda, na segunda. Eu tenho o privilégio de participar neste festival. Eu tive a Escocci que me convidaram para venir para tocar na segunda esfera. Eu fiz também uma palestra. E estou participando com os outros colegas importantíssimos violonistas que vêm daqui do Brasil e também da Argentina, das filhas também, da Costa Rica, um acontecimento muito, muito importante. Lá em Montesdeu você é professor da escola universitária de música e também desenvolve uma pesquisa na relação do tango com o Uruguai. Sim, é uma coisa que últimamente estou interessado em ver que influencia teve o tango no movimento violonístico no Uruguai, na parte interpretativa e também na parte compositiva. Então é um tema que a mim estou apaixonado, então eu estou pesquisando um pouco sobre esse tema que tem muitas coisas interessantes para descobrir. Mauro, obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Obrigado, Paulo também pela participação. Claro que antes de encerrar com o Mauro, eu vou pedir para ele tocar mais uma música. Eu vou pedir para ele tocar mais uma música, eu vou invitar a todas as pessoas que assistam aos concertos que ainda têm hoje, 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 essa noite, amanhã e às 20 horas, para entrar em libertação. Por favor, obrigado. 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 E como o Mauro disse, as atrações do Festival de Violão prosseguem com entrada frânica. E o programa de hoje se despede com o violonista Juan Falou, que se apresenta hoje, junto com o também argentino Carlos Groisman. O concerto acontece às 8 horas da noite, na Auditória Tasso Corrêa, do Instituto de Arte de Saúde. A gente se despede então. Tchau, tchau e até a próxima edição. Tchau, tchau. 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 Tchau.